Eu sou o Paulo Sepa, sou um dos membros da família dos vinhos Casa de Saima, nova geração que está à frente de um projeto já com cerca de 40 anos, estamos a fazer 40 anos neste momento desde o primeiro engarrafamento, e estamos aqui numa das parcelas que temos a nível de vinhedo, que é a Quinta da Corga, que é uma das vinhas emblemáticas onde nós temos grande porcentagem da nossa casta rainha, a casta vaga, entre outras castas tradicionais e também internacionais. Sim, a nível da adega, é uma adega que foi renovada já há cerca de 25 anos, é uma adega que tem toda uma vinificação muito à pele, ou seja, são métodos tradicionais clássicos da barrada, ou seja, todos os nossos vinhos tintos são pisados a pé. O que é que acontece? Há aqui todo um processo que é todo muito clássico a nível de vinificação, ou seja, tem que haver uma escolha quase perfeita a nível de matéria-prima, ou seja, a uva tem que vir irrepreensível para a adega, e a partir daí lá está, como são métodos todos muito clássicos, todos os métodos muito à pele, como tinha referenciado, juntamente com a nossa enologia, o Paulo Nunes, neste momento um dos grandes enólogos de Portugal, a darmos esta parte desta consultoria. Sim, aqui para fazer um vinho clássico, ou um vinho com a nossa metodologia, há aqui uma coisa que tem que ser, que é a paixão pelos vinhos, ou seja, era muito mais fácil ir por outros caminhos, neste momento a forma de nós fazermos vinhos é a mesma de há 40 anos atrás, é muito mais difícil, é, passamos muito mais tempo a vindimar, passamos, em vez de vindimarmos em duas semanas, vindimarmos em dois meses, há uma escolha inerente da uva, das maturações, casta a casta, de forma a fazermos, não são vinhos de boutique, mas acabam por ser vinhos muito loteados, muito específicos, de forma a depois a dar em cada tipologia de vinho, darmos o nosso melhor. Eu penso que os vinhos Casa de Saima, assim como outros da Bairrada, casam bem com uma tipologia de restaurante como o Palco, porque há aqui uma fusão muito interessante, são vinhos da Bairrada, para produtos que o Palco utiliza, que são bairradinos, que são da região, e então tudo isto é muito bom, ou seja, quando nós temos vinhos e temos produtos em matéria-prima nível de gastronomia, esta é a no-gastronomia, esta fusão que existe entre o beber e o comer, aí está tudo dito, ou seja, só pode ficar em bom, e isto é um dos grandes ases que este restaurante tem, que é unir o bom beber, ou o bem beber, ou o bom comer e o bem viver. Então, vamos lá.